Em Tupi-Guarani, Carioca significa Casa do Cari, que é o nome de um peixe. E era assim que os primeiros moradores do Brasil se referiam aos portugueses. Agora, a Carioca é o palco principal dos nativos aqui na Rio Mais 20. E é aqui também que eles disputam uma versão reduzida dos Jogos Indígenas. Antes de começar a competição, ainda com o dia claro, os preparativos com cantos e danças rituais. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a abertura da cerimônia dos Jogos, que vão até a próxima semana. Ao entardecer, 400 indígenas, representantes de 19 etnias, começam a entrar na arena onde vão disputar os Jogos. Já de noite, um grupo terena comanda a cerimônia de abertura dos primeiros Jogos Verdes Indígenas. E aqui, a bandeira do Brasil não é hasteada num mastro. A primeira disputa é a Corrida de Tora, que na abertura é só uma demonstração. Ela representa a força do índio. Eles podem carregar os 100 quilos de uma aldeia à outra para provar que são capazes de sustentar a família. É também uma amostra de solidariedade. Se um deixa cair a Tora, os outros do grupo ajudam a levantar. Eles contam que é também um exercício de humildade. Quando o indígena faz isso, ele faz uma celebração, uma oração. Não para ele ganhar, mas para ele poder ter capacidade e competência de chegar em primeiro. Mas ao mesmo tempo que ele chega em primeiro, ele reconhece que no outro dia ele pode chegar em segundo. Os indígenas também vão participar dos debates na Rio Mais 20. Mas eles não querem aparecer nas discussões apenas como objeto de políticas de preservação. Os nativos brasileiros querem mostrar que são uma cultura indispensável para a construção de um mundo com sustentabilidade. Nós queremos que no debate aqui, a ONU não somente considere a Carioca como uma instância indígena, mas que coloque o índio como parte essencial e não parte interessada, a terminologia usada pela ONU, mas parte essencial do processo da construção de um novo mundo. Para o Ministério do Esporte, que patrocina a competição, os jogos são uma forma de aliar a prática esportiva e a sustentabilidade. A consciência ambiental é uma coisa que a população mundial já tem essa consciência. O que falta agora é implementar a sustentabilidade. E o esporte, ele traz, ele contribui nesse sentido, ele dá sustentabilidade. O esporte é saúde, o esporte é educação, o esporte é coesão, o esporte é união. E os índios fazem esporte. Nós queremos juntar e, por meio do esporte, dar maior sustentabilidade que está sendo criada com essa conferência aqui no Rio. O que é 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 o que Obrigado.